Vai, gata, pé direito. Ah, nós são só dois? Vai? Sim. Eu tô filmando. Tô indo. Vai, vai, vai. Pé direito, pé direito, pé direito. Pé direito. Pé direito. Que ilumine essa casa. Que maravilha de sol maravilhoso. Olha a minha cozinha. Nossa. Que lindo. Olha, já machucou a cara. Não, acho que é só entrar ainda. Oi, casa. Não, não vou conseguir colocar a minha pele de preta. Como assim? Eu ia fazer a pele de preta para escrever de lousa. Pode fazer, você corta. Vamos conhecer a cara. É um livro. Ah, eu gostei dessa piazinha para ser sincero. Eu sei que vocês querem soltar um móvel aí, mas... Como assim, filha? Você acha que você lavava o que se apresente? Não, eu tenho que dar um jeito. Mãe, eu apostei, eu esqueci de medir. Mede a janela que eu vou te provar que ela é menor. Ela é mais alta, talvez. Olha, ninguém pode abrir porque vai ter uma varanda. Olha que solão. Nossa. Mas aqui é fácil norte então. Não sei para silvestre. Mas eu vou pegar uma louva. Oi. Hum, que polícia. A banha de copiazinha. Mas não terminou não. Como não? Olha. O que? É. Ele dá acabamento ainda. É, mas ele já não tem. Não terminou não. Não terminou, como está o ralo ali ainda. Olha que belo interruptor. Nossa, não terminou. Imagina, não vai terminar. Eu vou terminar aqui. Não, Altária. Parece que é um pequenininho, né? Ah, é pequenininho. Lembra que a porta vai sair daqui, né? Minha sapateira vai sair daqui. Pode sair daqui, mas daí é uma terraça. Eu sei. Eu quero ver. Meu Deus. Não se pendura. Não tem boca, né? Não tem boca, né? Não tem boca, não tem boca, não tem boca. Não é tão pequena, não é? Eu gostei dessa pia. A mamãe não gostou, mas eu gosto das coisas meio vintage, vai. Como assim, não é tão pequena? É ótimo, né? Maravilhoso. Vamos para a varanda. É uma varanda, eu não vou conseguir filmar. Eu acho que é uma varanda grande desse lado, né? Deixa eu ver, deixa eu fazer uma filmagem. Aqui não é. Olá. Fica aí, deixa eu dar uma foto agora.